Ser brasileiro é uma arte, é gostar de fazer diferente, de dar vida a tudo o que faz. E chegou a hora de mostrar ao mundo todo o que é ser brasileiro. Vai começar o maior espetáculo da Terra. O primeiro capítulo é agora, com a Copa das Confederações. E no ano que vem, o Brasil não vai fazer só mais uma Copa do Mundo. Vai fazer a melhor Copa de todos os tempos. Vamos mostrar que, além do país do futebol e da alegria, somos também o país da inclusão social. Na criatividade, nas oportunidades, na superação. E somos principalmente 200 milhões de brasileiros que jogam juntos, acreditam até o último instante e transformam tudo em paixão. Viva Brasil, minha pátria de chuteiras.